Kim Kataguiri está na linha com a gente, bota ele aqui no telão, cadê a nossa câmera geral para pegar todo mundo nesse momento, ó, que beleza. Deputado Federal, muito bem-vindo aqui ao Papo Antagonista, muito obrigado pela disponibilidade, o senhor também é pré-candidato a prefeito de São Paulo, boa noite. Boa noite, Felipe, sua figura, eu cumprimento aí toda a bancada e todos que nos assistem. Maravilha, quem está comigo aqui, Carlos Graeb e o Rodrigo Oliveira. A gente falou agora há pouco, Kim, a respeito da emenda PIX, eu vi que o senhor foi atacado ali pela militância bolsonarista como quem tivesse recebido dinheiro de emenda para votar de determinada maneira na reforma tributária, obviamente aprovando a medida que era demonizada ali pelo Jair Bolsonaro como reforma tributária do PT. Só para a gente aproveitar o gancho que a gente tratou dessa pauta, o senhor poderia explicar a diferença entre a emenda que o senhor teria recebido e aquelas que são usadas para comprar voto diretamente? Claro, primeiro que você tem a emenda impositiva individual, que é aquela que todos os parlamentares têm direito, não importa se é governo, não importa se é oposição. No ano passado, no governo Bolsonaro, eu fiz as indicações das minhas emendas obrigatórias e eu era um deputado de oposição, não recebia orçamento secreto, assim como não recebo agora orçamento secreto do Lula. E o governo Lula tem a obrigação de pagar, porque a emenda é impositiva, o próprio nome diz, se impõe, ele é obrigado a pagar sob pena de cometer crime, as emendas de todos os parlamentares, as emendas impositivas individuais de todos os parlamentares, incluindo eu. E aí o Globo publicou uma matéria, uma matéria que na minha avaliação foi mal escrita e que induz a erro, porque faz parecer que quem está naquela lista recebeu dinheiro para votar a reforma tributária, mostrando aqueles que o Lula empenhou, ou seja, autorizou o pagamento, que é uma fase burocrática ali do processo de orçamento, que ele teria que fazer com todas as emendas impositivas, colocou o meu nome nessa lista. Acontece que todos os deputados que exerceram o mandato na legislatura passada, inclusive deputados bolsonaristas que votaram contra a reforma, que estão nessa lista, porque emenda impositiva individual, todo mundo recebe, é transparente, está no meu site de deputado, você coloca lá aqui em categoria e câmara, você vai ver para onde é que eu indiquei, qual que é a ação que eu indiquei, se foi para custeio, se foi para investimento, para qual cidade foi, para qual hospital foi, para qual escola foi, e foi essa emenda que eu indiquei. Eu não recebi nenhuma emenda para votar nenhuma reforma, mesmo porque eu não me elejo com base em emenda, o meu eleitorado não é o eleitorado de opinião, ninguém vota em mim porque eu inaugurei uma creche, um hospital ou qualquer coisa do tipo. E mais do que isso, todas as emendas que eu faço indicação, eu mesmo publico vídeo, eu indo até a obra, mostrando o que ela está acontecendo, justamente para dar transparência. Então, de maneira com má fé, com mau caráter, você teve adversários políticos compartilhando como se eu tivesse recebido para votar a reforma tributária, quando, na verdade, a reforma tributária não vai nem gerar efeitos no governo Lula, nem quem assumir depois do governo Lula, vai começar a gerar efeitos em 2029, com uma transição de 10 anos, ou seja, nem faria sentido receber qualquer coisa para votar a reforma tributária do governo Lula. Agora, é importante separar a reforma do consumo, que foi essa reforma que a gente votou agora e que começou em 2019 e que a gente terminou agora, da reforma da renda, porque eu acredito que seja nessa reforma, que deve vir no segundo semestre, que o Haddad vai querer aumentar os impostos, além de outros impostos que ele tem falado, sobre apostas e sobre a importação de produtos chineses e por aí vai. Carlos Graebi tem uma pergunta para o senhor, deputado Diego Graebi. Deputado, boa noite. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor a questão das emendas PIX. Se eu bem entendo, as emendas PIX são aquelas que são depositadas diretamente no caixa de uma prefeitura, por exemplo, por indicação de um parlamentar, e o controle sobre a aplicação desse dinheiro é muito menor, porque ele não está ligado a nenhum programa pré-definido nem nada disso. O senhor faz alguma coisa para controlar a utilização desse dinheiro que o senhor também tem direito de indicar como emenda PIX? Porque ela é prima, irmã, alguma coisa assim, do orçamento secreto. A gente reclamava do orçamento secreto porque faltava transparência. Também falta transparência e controle no uso das emendas PIX. Como é que o senhor convive com essa falta de transparência e controle? Perfeito. Bom, primeiro, eu discordo de você, Graebi. Eu acho que é muito diferente o orçamento secreto da emenda chamada emenda PIX. Primeiro, eu acho muito importante esclarecer, porque eu já recebi esse questionamento na rua, emenda PIX não tem nada a ver com um deputado receber PIX na conta dele. Eu acho importante esclarecer isso, porque eu já recebi esse questionamento na rua. Emenda PIX é o que você colocou. É quando eu faço uma indicação para um governo ou para uma prefeitura, e esse governo, essa prefeitura, vai executar uma obra ou vai pagar o custeio de uma UBS, de uma U, aquele dinheiro que eu indiquei. Muito bem. Por que eu discordo de você que o orçamento secreto é primo da emenda PIX? Porque no orçamento secreto, você não sabe quem indicou, você não sabe para onde é que foi, você não sabe qual ação financiou, e é utilizado para você comprar, em regra, fase parlamentar para votar projetos do governo. Por exemplo, a emenda PIX, todo deputado, como eu já disse, na emenda impositiva individual, pode utilizar, pode fazer uma transferência direta, por exemplo, eu fiz uma transferência direta para o governo do estado, que fez uma transferência para a prefeitura de Santo André, para construir o Hospital do Idoso, 3 milhões de reais, lá na Vila Luzita, na cidade de Santo André. O que acontecia antes? O que acontecia antes é que passava pela Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal mordia 10%, 15%, e aí os parlamentares criaram esse modelo em que você transfere direto ou para o governo do estado ou para a prefeitura. Eu tenho uma crítica, como você tem, para a emenda PIX, que é o seguinte, que foi, inclusive, a crítica de um acordo do Tribunal de Contas da União. Então, como é um dinheiro que sai direto do orçamento da União para ir para o estado e para ir para o município, não existe ainda clareza, nem na lei, nem na jurisprudência, se quem fiscaliza esse dinheiro é o Tribunal de Contas da União ou é o Tribunal de Contas do Estado. E eu tenho críticas em relação a isso, acho que precisa ter uma definição. Na minha avaliação, deve ser o Tribunal de Contas da União que tem que fazer essa fiscalização, e isso precisa estar previsto em lei, coisa que não está previsto hoje. E eu acho que essa transparência precisa ser dada. Agora, tem uma diferença fundamental do orçamento secreto, que é, da emenda PIX, qualquer um, independentemente de ser governo ou posição, pode fazer indicação de orçamento impositivo. E você sabe quem indicou, você sabe quem recebeu, e você sabe qual ação foi financiada com aquilo. Então, se você entrar no meu site, deputado Kim Cadagui, na Câmara dos Deputados, e você ver transferência especial Estado de São Paulo, você vai ver que foi para a ação de saúde na Prefeitura de Santo André. Então, assim, existe uma dificuldade de fiscalizar por parte dos tribunais de contas, que eu critico, que eu acho que precisa mudar em lei, mas o eleitor consegue ver das emendas PIX, não do orçamento secreto, porque tem emenda PIX dentro do orçamento secreto. Mas, nas impositivas individuais, é perfeitamente transparente, você consegue ver quem indicou, quem recebeu, e onde é que foi utilizado aquele que recebeu. E aí